Olá, sou a Ketlin Bezerra. Na nossa aula de estomofologia de hoje, nós conseguimos abordar as três séries de demograma, série vermelha, série branca e série plaquetária, trazendo para os meninos, na série vermelha, todas as condições de anemia, junto aos seus entes hematimétricos, as inclusões eritrocitárias. Na série branca, nós abordamos desde leucemias até linfomas, de condições de neutrofilia, de granulações, conseguimos evidenciar todas as alterações neutrofílicas e linfopênicas, na série plaquetária, não menos importante, nós abordamos as condições de morfológicas e numéricas. Na nossa aula de hoje, nessas 20 horas, a gente conseguiu abordar todas as patologias e conseguimos evidenciar pacientes normais e pacientes alterados, para que a gente conseguisse fazer o que os meninos evidenciassem e tivesse um olho mais clínico e mais sensível. E aí